Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Um beijão grande para todos os inscritos do meu canal. Beijão para vocês, meus amores. O motivo do meu vídeo hoje vai ser para trazer informação, orientar você, consultora da Natura, sobre muitas novidades que estão acontecendo aí no site da Natura. O site está de cara nova e para você dar um alerta, eu vim trazer um alerta para você, consultora da Natura, que tem débito na Natura. Esse alerta, meus amores, não é só para consultora da Natura, porque tem consultora que vende outras marcas de cosméticos caindo também nesse golpe de boleto. Você que está aí me assistindo, você já caiu de algum golpe de boleto? Olha só, eu não tenho débito com a Natura e eu recebi a semana passada um e-mail me ofertando 10% de desconto nos boletos da Natura. E eu, como sou líder da Natura, eu tenho conhecimento que não existe esse desconto no valor do boleto. Então, meus amores, é muito fácil de você não cair nesse golpe do boleto. Olha só, nós líderes de negócio, nós estamos aqui para orientar você. Nós recebemos para estar aqui orientando você, para estar negociando seu boleto, para entrar em contato com você e falar, fulano, você tem um boleto assim, assim, você não quer negociar ele? Ele está tendo, agora nós estamos numa campanha e essa campanha vai te dar um desconto nos juros. Gente, é nos juros, não é no valor total do boleto, entendeu? Tem uns três meses que uma consultora minha caiu nesse golpe. Depois que alguém ligou para ela e falou para ela que tinha um desconto no valor desse boleto e juros zerado, e aí ela foi lá e pagou. Depois que ela pagou, ela me ligou. E aí ela falou, Eva, eu paguei um boleto com desconto que a Natura me ligou. E aí, na hora, eu já percebi que ela tinha caído no golpe, porque eu falei, meu bem, não está tendo campanha da Natura. Tá, o pessoal me ligou. Ela teimava comigo que estava tendo esse desconto que a Natura tinha ligado para ela. Infelizmente, a Natura não era da Natura, ok? Realmente ligou para ela, mas a pessoa que ligou era um golpista. E aí ela pagou esse boleto e não deu baixa na página dela, no site da Natura. Vocês estão entendendo, meus amores? Às vezes você também tem um boleto, ele não está vencido, alguém te liga e aí você fica naquela dúvida se tem um boleto vencido ou não, acaba caindo no golpe. Eu estou recebendo e-mail, já tem já uns dois meses que eu estou recebendo e-mail diretão. E aí, quando eu confiro lá, está me oferecendo, tem as fotos da Natura, mas eu tenho certeza que não é da Natura. Inclusive, eu já até tirei um print, já enviei para a minha gerente. Ela realmente, Eva, isso é um golpe aí de alguma pessoa que não tem o que fazer e estão passando essas informações e golpeando, dando golpe aí nessas consultoras. Então, eu venho falar para vocês, meus amores. Olha, fiquem ligadas, fiquem atentas com essas informações. Você tem toda a liberdade para ligar no 0800, você tem o número do 0800, você tem o contato da sua líder de negócio. Se não tiver, você procura o contato dela, da sua gerente. Vai acontecer de novo campanhas aí com desconto nos juros. Aí, no Broco 2, fiquem ligadas. Olha, é muito fácil você entrar aí na sua página com seu código e sua senha. É a forma mais segura que tem de você entrar. Eu vou estar mostrando aí para vocês como que você entra, tudo certinho, para você não cair mais nesse conto do vigário. Tá, meus amores? Confira aí comigo como que você vai entrar aí no site com o seu código e a sua senha. Então, meus amores, agora quando você abre essa página, aqui da Natura, com seu código e sua senha, é a forma mais segura. E aí vai aparecer essa mensagem aqui para vocês. Como o site ainda está em manutenção, pode ser que mude a qualquer momento. Aí você vem, clique e conheça o novo site. Vai entrar. É como se você estivesse entrando no aplicativo. Muito legal. Abriu. Aqui você vai, cobranças e títulos. No vídeo da semana passada, eu já mostrei para vocês como que você vai fazer para entrar aí na cobranças e títulos. E aí, nós vamos ver aqui na campanha Viagem Perfumada. A gente vai entrar aqui, ó, do lado esquerdo, Oportunidades. Aí a gente vai vir aqui, Campanhas. Entrou, olha só, Campanhas, Viagem Perfumada, 120 viagens para Nova York, 1 milhão de vale pontos. Eu, semana passada, no meu primeiro pedido agora, desse ciclo tem 100 pontos. Olha, com as gotas da sorte, você tem mais chances de ganhar. A cada 80 pontos, você acumula 80 gotas e ganha um cupom para participar dos sorteios. Fique ligada, este é o último ciclo para você acumular gotas e trocar por créditos na plataforma de prêmios. Quanto mais gotas acumuladas, mais você tem oportunidade de ganhar, né? Então, você, para dar o aceite, você vem bem aqui, ó, saiba tudo sobre a campanha Viagem Perfumada e você vai clicar em Participe. Quando você clicar aí, já vai abrir uma outra página para você e aí você vai conferir. Olha, para participar da campanha, é necessário ler o regulamento e aceitar os termos e condições propostos. Apenas contempladas que derem o aceito e receberão o prêmio conquistado. Li e aceita. Aí você tem que clicar aqui nesse quadradinho e vai em Entrar. Olá, Ronaldo. Você está no ciclo 10. Aqui já tem tudo como você participar. Consultora de Beleza, cupom da sorte. A gente vai voltar aqui no regulamento e aí a gente vai ver aqui em Desempenho. Consultora de Beleza, consultora de Beleza, para você saber o seu desempenho. Cada ponta em perfumaria equivale a uma gota. Você possui 641 gotas. Treinamento realizado. Quando você fazer o treinamento, lá vai aparecer aqui, pré-requisito desta campanha, aceite realizado. Olha. Chegou, levou. Falta 259 gotas para você conquistar mais vale-pontos. Dois cuponzinhos para participar do sorteio. Essa aqui é a página do Ronaldo. Então, meus amores. Então, vocês entram. Vocês vão entrando aqui nessas páginas. Como participar. Tem tudo, tudo, tudo. Consultora de Beleza. E aí, meus amores. Você que assistiu esse vídeo. Você gostou? Dê o seu joinha e inscreva no canal. Você que não é inscrito ainda no canal, aqui tem muitas informações legais para você que é consultora, consultora aí da Natura. Eu ensino a montar aquela cesta linda, maravilhosa. Você que não sabe ainda montar aquela cesta, confira os vídeos aqui no meu canal. Tem mais de 100 vídeos com dicas de vendas, com dicas de kits maravilhosos. Muito legal. Eu sei que você vai gostar. E o beijão de hoje vai para a Vera Lúcia. Beijão para você, Vera. Tchau, gente.